E aí, pessoal, estamos de volta para mais um vídeo aqui do nosso desafio. Esse pode ser o último vídeo da história aqui do nosso desafio, porque nesse exato momento a gente está com 1.998, o que significa que se a gente ganhar essa partida, a gente vai finalmente passar dos 2.000. E talvez 2.000 seria o limite aqui da nossa série, não tenho certeza ainda. Mas existe a possibilidade de que esse seja o último vídeo. Ou talvez não. Até porque eu posso acabar perdendo a partida também. Então vamos lá. Vamos passar aqui para o nosso vídeo. Deixa eu clicar aqui para ver se aparece algum adversário. Apareceu. Beleza. Vamos lá. Vou jogar 4. Eu estou gravando esse vídeo no momento em que a gente está na terceira rodada do torneio de candidatos, se eu não me engano. Eu confesso para vocês que eu estou achando esse torneio de candidatos uma coisa um pouco, digamos, curiosa até o presente momento. Porque eu não sei, eu tenho a impressão que os jogadores estão jogando de uma maneira mais arriscada do que eu estava esperando. O volume de sicilianas e coisas arriscadas que o pessoal estava fazendo na abertura excedeu já em muito as minhas expectativas. Eu achei que todo mundo ia tentar jogar de maneira um pouco mais sólida de pretas. Mas aparentemente está surgindo algum tipo de tendência nos torneios de candidatos onde os jogadores tentam jogar de maneira um pouco mais ambiciosa de pretas. Eu não sei. Eu realmente estou surpreso, sobretudo, com as escolhas de abertura do Firuji até agora. E também não acho que... Eu sei que a gente está desvirtuando um pouco aqui da partida, mas vou só fazer um rápido comentário. Eu também não acho que até esse momento dá para a gente falar qualquer tipo de coisa a respeito de quem é o favorito no torneio. Porque a gente está só na terceira rodada, então não importa muito quem é que está liderando e quem não está por enquanto. Acho que esse tipo de coisa só vai dar para a gente saber quando estiver entrando ali na segunda metade do torneio. Mas fica a minha torcida aí para o Firuja, com certeza. Vamos ver como é que ele se sai. Bom, e o meu adversário decidiu então jogar o lance caval C6. Eu quase sempre jogo a Rosso Lim nos torneios, então eu vou repetir aqui na série também. Quem sabe assim a gente não consegue discutir um pouco posições que eu estou acostumado a jogar. E depois de G6, eu gosto de capturar esse cavalo aqui. Sim, B por C é uma das opções que ele tem. A outra seria capturar com o peão de D, que leva para posições um pouco mais estratégicas. A captura aqui de B é mais dinâmica, porque ele mantém a estrutura um pouco mais flexível. Percebam que em algum momento ele pode tentar romper com D5 aqui e coisas assim, que capturando de D não é possível. Só que por outro lado, quando ele captura de B desse jeito, ele torna mais complexa a vida do bispo dele aqui de C8. Percebam que esse bispo vai começar a sentir um pouco de dificuldade ali onde ele está. E esse é o primeiro momento interessante aqui da partida, porque bispo G7 era um lance teórico. Ele decidiu de começar com o cavalo F6. Eu estou tentando entender qual seria o problema disso. Porque assim, por alguma razão, as pessoas não costumam jogar cavalo F6. Qual seria a diferença? Porque assim, se ele jogasse bispo G7 ali atrás, a teoria, ela sugere o lance torre 1. E aí sim, às vezes, as pessoas jogam cavalo F6. E aí o branco costuma jogar E5. Ah, então a diferença é que aqui eu consigo jogar E5 do mesmo jeito que eu faria na outra variante, só que eu não preciso gastar o tempo do torre 1. Então, me parece que a gente vai acabar entrando na mesma posição, só que eu economizei o lance torre 1. Porque geralmente, na teoria tradicional dessa variante, a minha torre já estaria aqui e o bispo dele aqui. Então agora eu vou conseguir salvar um tempo aqui na abertura sem precisar gastar o lance torre 1 no primeiro momento. E geralmente o pessoal costuma retroceder esse cavalo para C7 para ele saltar aqui para E6. Porque é considerado que aqui em B6 ele está um pouco fora de jogo. Eu só estou tentando entender como é que eu vou fazer para manter ele fora de jogo nos próximos lances também. Porque ele quer jogar bispo G7, ROC e D6. E eu estou pensando como é que eu vou desenvolver as minhas peças. Porque eu tenho duas opções. Ou D3 e sair com o bispo por aqui. Ou B3 e coloco o bispo dele aqui em B2. Aliás, coloco o meu bispo em B2. Que a ideia seria tentar lutar contra o bispo dele que vai aparecer aqui na diagonal. E eu gosto do B3 também porque ajuda a cortar ainda mais casas desse cavalo. Eu vou jogar assim. B3, bispo B2. E agora eu vou jogar o torre 1, que eu tinha dito que eu estava salvando. Mas aqui tem uma justificativa tática. Que se ele jogar o D6, que é o lance que ele acabou de fazer. Graças ao fato de que minha torre está aqui em E1. Eu posso capturar esse pinho dele aqui de D6. Porque depois de bispo por B2 eu tenho D7. Que dá meio que esse garfo aqui nas peças dele. Esse garfo não existiria se minha torre não estivesse aqui em E1. Então graças a esse argumento tático. O meu torre 1 fazia bastante sentido. O que vai bastante de encontro com a ideia de que as torres muitas vezes são peças que são capazes de prever o futuro. No sentido de que às vezes você põe a torre em uma casa que parece completamente esquisita. Mas só porque você viu que contra um determinado lance do seu adversário. A sua torre ajuda ali onde você está colocando ela. Então assim, as torres não só servem para ocupar colunas abertas. Como também elas podem ser utilizadas dessa forma. Você pode colocar ela em algum lugar onde você percebe que é útil em alguma variante específica que você viu. Bom, e aqui eu tenho duas opções. Ou eu coro o Dama. Ou eu tomo em F8. Eu acho que eu estou muito bem nas duas variantes. Porque a estrutura dele está toda estragada. E além da estrutura dele estar toda estragada. Eu ainda tenho peças melhores. Vamos supor que eu tomo a torre e desenvolvo o meu cavalo. E devolvo o material aqui em A1. Ainda parece completamente perdido. Mas é 8 e eu estou fazendo uma Dama. Mas espera aí. É 8, bispo E6 e ele prende a minha Dama. Que coisa mais esquisita prender a minha Dama desse jeito. Eu acho que eu vou tomar F8, pessoal. Porque eu estou achando E8 um lance muito confuso. E como me parece que eu estou ganho tanto em uma posição como em outra. Eu estou tentando optar pela posição que está mais simples. Mais clara de avaliar. E nesses casos. Seguindo essa ideia de manter a posição mais simples. É bom você evitar as situações desequilibradas. Porque os desequilíbrios servem para confundir um pouco a gente. Isso. E agora o cavalo é C3. É a minha ideia. E se ele capturar aqui em A1. Eu jogo Dama por. E me parece que ele está completamente perdido aqui. Porque assim. Eu nem contei para ver se eu tenho algum peão a mais. Deixa eu ver. Eu tenho um peão a mais. Mas nem precisaria. Porque a minha vantagem posicional é tão grande aqui. Que eu nem precisaria ter um peão a mais nessa posição. Para a gente considerar. Para a gente chegar na conclusão que eu estou bastante ganho. Porque assim. Ele tem essas debilidades. Esse cavalo dele de B6 está fora de jogo. O rei dele está muito fraco. E as peças dele também não estão saindo daqui. E como. Se isso tudo já não bastasse. Ele está perdendo forçado aqui depois de torre 8. Rei G7. E qualquer descoberta de cavalo ganha aqui. Mas esse é o mais simples. E a dama dele vai cair. E com isso. E com isso. A gente chega no final dessa partida. Essa foi uma partida. Digamos. Relativamente tranquila. Mas foi legal para a gente. Eu não tive a oportunidade de jogar muito. Dessas posições da Rosso Lima. Aqui na série até agora. Então. Foi legal para a gente começar. A discutir esse tipo de estrutura. Vocês sabem que. A Rosso Lima. E o lance bispo. Toma C6. De um lado geral. Já foi considerado uma coisa muito estranha. Assim. Para os jogadores de xadrez. Eu lembro inclusive. De alguém contando. De ter mostrado. A Rosso Lima. Para o Kasparov. Ali na década de 80 ou 90. E assim que a pessoa jogou o bispo B5. Tomou o cavalo. O Kasparov já fez um sinal. Meio assim. De não. Não é assim que se joga xadrez. Como é que você está dando o seu bispo. Pelo cavalo. Sem mais nem menos. Só que aí. Alguns anos depois. O próprio. Kasparov acabou jogando a Rosso Lima também. Então. Eu não sei dizer. Eu nunca soube explicar muito bem. Por que a Rosso Lima fazia algum sentido. Porque de fato. Você está se desfazendo do seu bispo. Sem mais nem menos. Mas assim. Eu comecei a gostar da Rosso Lima. Porque. Vocês sabem que. Como. Eu estou muito acostumado a jogar torneios abertos. E nos torneios abertos. Assim. De maneira. Muito frequente. Precisa tentar ganhar. As suas partidas de brancas. Você começa. A perceber que existe. Uma forma específica de você. Criar chances de vitória. Que é você tentando criar algum tipo de desequilíbrio na posição. Esse é o melhor jeito de você tentar ganhar uma partida. Num torneio aberto. E você trocar um bispo por um cavalo. É o jeito mais. Digamos. Mais fácil. De você desequilibrar uma partida. Porque desse ponto em diante. Eu tenho o cavalo. Ele tem o bispo. E cada lado vai precisar reagir de acordo com isso. E isso tende a beneficiar. O jogador. Que joga melhor. Digamos assim. Então. Então assim. Se você confia. Na sua. Força prática. Contra um determinado adversário. Tende a ser uma boa ideia. Você fazer uma troca como essa. E não é atoa. Que por exemplo. O Magnus Carlsen. Se mostrou muito feliz. Em fazer trocas como essa. Contra qualquer jogador do mundo. Porque não tem ninguém. Que joga xadrez melhor do que ele. Eu lembro. De no início. Não no início da carreira dele. Mas no momento que ele foi. Que ele estava jogando torneio de candidatos. Para classificar. Para jogar contra o Anand na época. Eu lembro que ele mostrava grande simpatia. Pelo lance bispo Tomás C6. Aqui nessas posições da. Da berlinês. E a ideia é a mesma. A ideia não é você tentar ficar melhor. Aqui de brancas. Mas é você tentar criar um desequilíbrio. E a partir desse ponto. Cada lado. Começar. A agir de acordo com isso. Né. E isso quase sempre beneficiava o carro. Você nem tão. Então assim. A ideia da Rosso Olímpia é muito parecida. Deixa eu voltar ali atrás agora. E aí. Como eu disse para vocês. Aqui o meu adversário. Ele jogou um lance. Que eu acho que é um pouco impreciso. Geralmente o pessoal joga bispo G7 aqui. E depois de torre 1. Você tem uma infinidade de lances para fazer. Por exemplo. O Fier jogou Dama C7 contra mim. Na final do campeonato brasileiro. E o Lucas Coro. Num torneio que a gente acabou de jogar. Em Salles de Oliveira. Ele jogou o lance D6. E assim. Tem várias outras opções aqui para o preto. Por exemplo. Ele tem cavalo H6 nessa posição. Que é o lance principal. Por incrível que pareça. Cavalo F6 é outro lance também. E é aqui que eu estava dizendo para vocês. Porque. Isso aqui parece muito com a posição da partida. Com a diferença que eu fiz o lance torre 1. E ele jogou bispo G7. Torre 1 parece um lance. Menos necessário do que bispo G7. Por isso que. Não sei. A ordem que ele estava usando. Era um pouco inflexível. De um modo geral. Não tem porquê. Você começar com o cavalo F6. Melhor você jogar bispo G7. Espera o torre 1. E aí sim você desenvolve o seu cavalo. Essa é uma sutileza aqui. De abertura mesmo. Agora deixa eu voltar. Para a posição da partida. Porque ele foi. Entre aspas. Punido aqui com o lance C4. E aí geralmente o pessoal volta o cavalo para cá. E aí a ideia. Pessoal que eu tinha na partida. Era tentar salvar o lance torre 1. E jogar dama H4 direto. Porque geralmente. A ideia é jogar dama H4 bispo H6. Só que de um modo geral. Você perderia esse tempo aqui do torre 1 primeiro. E aí o seu adversário joga o cavalo E6. E depois de dama H4. Tem uma partida aqui do Kasparov. Eu lembro que ele jogou com alguém. Aqui é H6 depois de G5. E eu não sei. Talvez salvando o tempo do torre 1. Eu consiga jogar dama H4 e bispo H6 direto. Ainda que ele pode jogar H6 aqui. Só que aqui é onde a gente começa a perceber a vantagem de eu não ter jogado torre 1 ainda. Porque eu posso querer jogar torre D1 agora. Em alguns casos. Então percebam que eu estou um pouco mais flexível aqui. Eu posso jogar torre 1 e transpor pela linha normal. Ou eu posso fazer algum outro lance. Então. Eu não estou perdendo nada com isso. De modo que. A ordem toda dele aqui acabou. Facilitando realmente a minha pita. Mas tudo bem. Isso é uma coisa pequenininha. Eu acho que o momento crucial mesmo chegou. É. Quando eu joguei esse E por D6. Pessoal. Ele tinha que ter jogado E por D. Não tem jeito. E jogar essa posição aqui. Onde ele está pior. Porque o cavalo dele de B6 está muito fora de jogo. Depois de cavalo C3 por exemplo. Mas é uma desvantagem muito pequenininha. Eu não acho que eu tenho nada de muito dramático aqui não. Parece uma posição muito perto da igualdade. Mas ele está um pouco inferior. Porque o cavalo dele está fora de jogo. Agora. Depois que ele capturou aqui. Essa captura aqui em B2. Sentenciou a partida. Porque depois de D toma E7. Dama C7. Essa posição aqui está completamente perdida. Ele tentou jogar rei G8. Porque eu acho que ele ficou com medo de por exemplo. Tirar o bispo. E levar esse golpe aqui. Porque depois que toma. Está levando mate lá embaixo. Talvez o melhor recurso que ele teria aqui é bispo E6. Mas assim. Depois de cavalo G5. Eu nem sei como ele vai fazer para defender a posição dele. Parece quase perdido mesmo. Se não estiver perdido. Então assim. Rei G8 realmente. Entra em todos os temas aqui pessoal. Mas acho que já estava perdido realmente. Então. Gostei dessa partida. Acho que foi uma partida instrutiva de um modo geral. Deixem aqui nos comentários. Se vocês são a favor ou não. Da gente encerrar essa série nesse episódio. E caso a gente não venha a encerrar. Aí provavelmente o nosso. O nosso objetivo final aqui da série vai ser os dois duzentos. Assim a gente garante mais alguns episódios aqui. Antes de. Mas sabe. Eu acho que a gente precisa começar a pensar em uma nova série. Eu estou falando isso para vocês já pensarem aí nisso. E me ajudarem com a criação da minha nova série. Porque eu sinto que essa aqui está. Com os dias mais ou menos contados. Talvez. Se é que ela não encerrou nesse episódio aqui. Mas acho que. Vamos ver. Vamos ver o que vocês falam. Bom pessoal. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal também. De curtir esse vídeo. E vejo vocês no nosso próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.